Vamos ver o voto do ministro, depois a resposta do Bolsonaro. Vamos lá, voto do Benedito Gonçalves, Benedito Gonçalves fez ali a sua leitura dinâmica de 400 páginas, aliás, o advogado do Bolsonaro, o Tarcísio, também se chama Tarcísio, ele tinha falado, né, Tarcísio Vieira esse, ele tinha falado, olha, eu espero que o voto do Benedito não dure muito, porque hoje tem jogo do Flusão, prioridades, não é mesmo, Bezi? Prioridades, jogo do Flu ou absolver o meu cliente? Jogo do Flu, Bolsonaro. Jogo do Flu, e ganhou, hein? Ganhou, Tarcísio Vieira tá errado? Não tá, claro que não. Não, ainda mais sendo o cliente dele o Bolsonaro. É, ele que é uma pessoa negativa, porque ele já tá contando com a derrota, já tá contando com a possibilidade de mandar um recurso. Mas o irônico nessa história é que os caras acreditavam, né, do STF, do TSE, agora já vão enviar recursos, já acreditam que vão perder e podem recorrer. Pô, Tarcísio Vieira, aí você me decepcionou, eu tinha gostado tanto da sua declaração sobre preferir ver o jogo do Flu do que saber o voto do Benedito Gonçalves. E aí você me manda essa? Não tem condições, não tem condições, uma pessoa que no mesmo dia acaba me decepcionando dessa maneira. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da república. Declaro sua ineligibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. Muito bem. E o Bolsonaro respondeu. Tinha um fio. Não tinha um fio. Ele ficou bravo, Bolsonaro. Após voto por ineligibilidade, Bolsonaro posta vídeo em resposta. Ex-presidente publicou em suas redes sociais vídeo em que Carlos Lupe, presidente do PDT, defende a votação impressa. Faz ideia. Um dia após o ministro Benedito Gonçalves do TSE votar para condenar o ex-presidente Bolsonaro à ineligibilidade por oito anos, o ex-mandatário publicou um vídeo em resposta. Na postagem, Bolsonaro mostra um vídeo em que Carlos Lupe, presidente do PDT, que move a ação de investigação judicial eleitoral, em julgamento, defende o voto impresso. A legenda acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022. Segundo o partido, o ex-presidente atacou no evento as corças do TSE e do STF e afirmou novamente, sem apresentar prova, que os resultados das eleições gerais de 2022 proclamados pela justiça eleitoral não seriam confiáveis. Vamos ver o vídeo, então, aqui do mito, né? Falando... Falando Lé Concré muito, né? Não tem o que falar. Vai mandar um vídeo do Lupe falando sobre foto impressa. Não tem nada a ver com reunião com embaixadores. Não, nada a ver. Nada a ver. É pra desviar do tema, né? Tá tentando. Mas tá difícil. Tá difícil. Vamos ver aqui. Página do mito, hein? No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha indeligibilidade por oito anos, sob a acusação dele, abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lutti, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Bisola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Pra que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o doze, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo. Cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando se tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que faz a democracia salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós, do PDT, através do nosso líder, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. O Carlos Lupe, ele pode defender a bandeira que quiser, a pauta que quiser, se ele acredita nisso, parabéns, Carlos Lupe, isso daí é sua opinião. Mas o Jair Bolsonaro, ele não pode, ele não pode negar que ele usou da máquina pública e da posição dele de presidente para tentar um golpe no Brasil. Alegando antecipadamente que o sistema eleitoral era um sistema eleitoral frágil, sistema eleitoral duvidoso e que poderia dar a vitória ao adversário dele. Uma coisa sem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bolsonaro está tentando pegar aí essa fala do Lupe, porque o PDT foi quem moveu a ação, para justificar que aquilo que ele falou para os embaixadores estava plenamente de acordo com o posicionamento do Lupe. Pode estar, pode até estar sobre a questão do voto impresso, mas a questão não é essa. A questão é que ele chamou uma reunião com embaixadores para dar um discurso golpista que depois foi amplificado, foi inflamado nas redes sociais durante as eleições. O que o Lupe falou no passado não é bala de prata para tirar a ineligibilidade do Bolsonaro, mas de forma alguma. Será que essa é a bala de prata do Bolsonaro? Sim, eu acredito que era essa. Ah, não, não é possível que seja essa bala de prata. Por que não reverberou? Isso aí não tem nenhum, faz nenhum sentido. Que defesa é essa do Bolsonaro pelo voto de ineligibilidade? Não faz sentido nenhum. E outra coisa, você vai procurar nas redes sociais, quem é que está compartilhando esse tipo de coisa? O Renzo Gracie, chamando o Carlos Lupe de hipócrita, a Carla Zambelli, o pessoal da extrema-direita. Ou seja, está reverberando entre eles. Ninguém liga. Ninguém liga. Absolutamente ninguém liga fora da bolha dos caras, né? Imagina, o Renzo Gracie compartilha isso aí. Quem é que vai ver, cara? Chapéu de alumínio do jiu-jitsu que vai ver um negócio desse. Ah, olha, o Renzo Gracie compartilhou. Não, cara, isso também não justifica nada, isso não é prova, né? Isso não é prova em lugar nenhum. Não é de nada, de nada. A bala de prata do Bolsonaro veio bem fraca, hein? Como sempre, né? Aliás, a gente tem falado, essa galera da extrema-direita adora inventar, né, que tem uma bala de prata. O Weintraub a gente trouxe ontem falando que teria, o que falar ia destruir a família Bolsonaro, o que ele tem. Ele vem falando esse discurso há quantos anos, Helder? Do Weintraub. Ah, há um ano. Há um tempo. Ele fala que tem, que vai falar. Não tem nada, né? Ou não tem, ou não tem coragem de falar, né? Porque um tem um celular aqui, o outro tem isso, o outro que andou com o Bolsonaro. Eu quero ver mostrar, porque falar é muito fácil, né? Não, não mostra, não mostra. O máximo que ele consegue fazer é a piadoca. Colocar o Léo Índio no meio da história, entendeu? Pô, legal, Weintraub. Eu sei que você assiste aqui o canal. A gente deu uma risadinha ali, quando você falou do Léo Índio. Mas prova mesmo que é bom, até hoje, nada. Ou não tem, ou está morrendo de medo de ser bebianado. Aí você me diga. Se essa é a bala de prata do Bolsonaro, às vezes até uma espuleta costuma ser mais letal.